o salve galerinha do youtube bem vindos ao nosso canal hoje a gente vai estar fazendo um projetinho diferente com um arduino vai ser um placarzinho de dois dígitos utilizando a matriz de 8 por 8 max 7219 belezinha tem quatro botões é para a gente poder aumentar e diminuir os valores aí dos pontos pegar aqui o arduino pegar o max 7219 usar o módulo é para ficar mais fácil beleza vou deixar o projeto aqui já montado a gente ganhar tempo é bem simples é só ligar dois botõezinhos e dois display dos módulos dessa vez eu vou fazer um formato diferente vou colocar os módulos separados beleza vamos para o script aqui a gente vai incluir a biblioteca matriz led ponto h já mostrei como baixar né pessoal já deve estar craque vamos criar as constantes aqui para o nome dos pinos constante porque não pode ser alterado né depois que você declarou ela vai ficar declarado ali dentro do programa vai ser os botõezinhos up do play um down do play um up do play dois e down do player dois joia joia aqui vai ser os pinos 3 4 16 e 15 que eu coloquei de um lado e do outro do arduino então eles estão separados mas o pessoal coloca onde quiser né só mostrando aqui aqui eu vou declarar dois objetos de tipo matriz led vai ser o display número 1 e o display número 2 assim como as variáveis a gente pode declarar tudo numa linha só né não tem problema vamos declarar algumas variáveis para gente utilizar no programa vai ser conte 1 primeiro contador o segundo contador displays vão ter contadores independentes variável da nossa chavinha né o que a não disparar os botões todas aqui de tipo inteiro beleza vamos exibir o primeiro display né a gente pegar as mães aí display.begin aqui embaixo no nosso laço no loop eu vou pedir para ele escrever alguma coisa né display um ponto escrever cifra ok vou colocar a variável ali cont1 e ele vai exibir o zero né pra gente só tem um zero ali e colocar um delay aqui para o programa ficar muito rápido e aqui eu tenho que colocar os pinos né tem que setar os pinos que é zero um e dois e nada mais fácil né só que a ordem tá trocada é zero dois e um beleza beleza aqui eu coloco quantos dígitos eu quero quantos display utilizar só um beleza vai ser um sistema para cada um dos displays cada um dos dois né belezinha tá configurado aí vamos fazer um teste vamos salvar aqui o código dentro do do arduino né nosso arduino simulado pessoal pode fazer em casa e já é joia já tá funcionando aí temos o valor zero como previsto bom agora se eu mudar aqui o valor 5 por exemplo né para a gente testar vamos ver se muda lá o belezinha mudou ali 5 ok agora a gente vai programar os botões voltar aqui para zero vamos configurar os pinos que a gente separou lá em cima né como entrada o underline pull up é o up 1 né quando você tá aumentando o valor do primeiro dígito down para a gente poder diminuir né que é o pino 3 e o pino 4 belezinha vamos aqui dentro do loop vamos fazer o sistema para poder aumentar esses valores aí caso o carro a nossa chavinha for verdadeira aqui ó e eu estou pressionando o botão up né do primeiro play eu quero aumentar o valor dele conte um mais mais beleza começa com zero vai aumentar um dois três e assim por diante vou passar o nosso que para verdadeiro se caso eu tiver pressionando o botão ele volta a ser falso aí eu não posso pressionar mais que é para o nosso botãozinho lá não disparar cá volta a ser zero vamos testar para ver tá ali joia joia tá subindo aí beleza chegou no 9 ele vai para o 10 né não pode tem que ser só um dígito neste exemplo eu vou colocar uma condição aqui se caso conte mais mais ele vai estar aumentando se ele passar de 9 cont vai ser igual a 0 cont vai ser igual a 0 cont 1 né fazer o mesmo para o down se caso eu pressionei down cont menos menos ele tá diminuindo se ele for menor que 1 ele mantém em 0 ali eu vou colocar para manter em 9 né se ele for maior que 9 ele vai ser igual a 9 então não vai sair do 9 nem do 0 eu vou colocar a condição aqui para quando eu pressionar para baixo também ok na nossa trava e vamos testar belezinha pressionei para baixo não vai porque já tá no zero se eu pressionar para cima ele vai contando e para ali no 9 beleza eu posso estar voltando funcionando aí resolvemos a metade do problema bom agora a gente vai fazer do player 2 né segundo player vamos configurar aqui o objeto vou colocar os pinos que estão ali eu posso usar as constantes né o A3 o A4 e o A5 só colocar aqui né A3 A5 e A4 vou duplicar tudo nada mais simples né up número 2 down número 2 beleza tá declarado aí configurados os pinos vamos escrever também no nosso segundo display display 2 conte 2 gente duplica também os botões que aumentam e abaixo o up 2 o down 2 conte 2 belezinha simples né bom agora a gente vai copiar a linha da trava e vou colocar para os botões número 2 também já vamos fazer um teste para ver belezinha então vamos contar aqui aumentando o nosso segundo player e vai contar aí até 9 de 9 ele não passa voltando aqui até 0 e de 0 ele não passa já é joia tá funcionando tudo direitinho aí bacana mas eu vou colocar uma coisinha a mais aqui caso eu quiser zerar não preciso ficar voltando todos os valores né eu vou colocar um botãozinho para isso na verdade vão ser dois se eu segurar o botão down um e o down dois colocar aqui então eu vou passar os nossos contes para 0 simplesmente zera tudo conte 1 igual a 0 ponto e vírgula conte 2 igual a 0 tem que fechar a chavinha né beleza pressionou os dois eu zero tudo é isso aí para finalizar o nosso contador foi bem simples né bem rapidinho então vamos testar aumentando os valores aí beleza se eu segurar os dois botões eu tenho que clicar aqui que é mouse né pressionei ali zera tudo jóia jóia apontadorzinho aí só pode colocar sinuca pinball baralho joguinhos caseiros também né só trocar o painelzinho aí espero que o pessoal tenha entendido que o pessoal tenha gostado quem gostou dá um like e inscrevam-se aí no canal galera esqueçam de acionar o sininho valeu e aí a 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho